Olá, eu sou a Sônia Lopes, do estúdio Sônia Lopes, localizada aqui em Guarulhos. E hoje eu vou estar fazendo com vocês algumas ondas pra vocês fazerem aí em casa, no dia das mamães. Vou fazer aqui uma franja, ela é simples de se fazer, é só tirar um pontinho mais alto da sobrancelha, que vai ser uma linha, e outro pontinho mais alto da sobrancelha, que será a outra linha. Vamos tirar meio que arredondado aqui, ó, de um lado, e vai para o outro. Vamos usar uma escova atrás da mecha, pode ser uma escova média, de cerâmica. Esse aqui é o mais novo lançamento da Taif, o secador Fox 3 Compact Soft Blue, que veio para integrar a linha Fox 3. Ele tem 2.200 volts de potência, é compacto, leve e lindo, eu amei, gente. Dessa forma a gente deixa a raiz mais alta, quando colocamos a escovinha atrás da mecha, e trabalha a franja para o lado. Olha o efeito que dá. Já levanta a raiz aqui, já deixa ela mais altinha. Modelador em cima da mecha, uma leve torcidinha, e vai passando a mecha em toda a extensão do modelador. Se quiser, deixa a pontinha reta, sem modelar. Soltou. E vai criando essa ondulação. E esse é o modelador Coover, de uma polegada. Perfeito para cachear ou dar aquele efeito messy no cabelo, ou no penteado. É um efeito mais despojado, que fica lindo aí para vocês. Até 10 segundos em cada mecha, não pode passar disso. Então não coloque muito cabelo na mesma mecha. Aqui na parte da franja, eu vou trabalhar só a pontinha, não vou subir muito a onda. Então é isso, meninas. Espero que vocês façam essas ondas, que vocês curtam bastante aí no dia das mães. Vocês fiquem lindas e maravilhosas, porque vocês merecem. Eu e a Taife desejamos para vocês um lindo dia das mães. Beijos e até o nosso próximo tutorial.